Se mirar andar, se mirar andar, se mirar andar Oi meus ursinhos! No vídeo de hoje eu estou aqui pra fazer um Se Arrume Comigo bem rapidão Hoje é dia dos namorados, daqui a pouco o meu namorado vai passar aqui em casa pra me pegar E gente, eu decidi fazer uma make, né? Eu já tô com esses cílios, né? Tô com uma extensão, uma extensão está em dia Eita, soltou aqui os cabelinhos A extensão tá em dia, mas o skincare não, né? Então a gente vai tampar tudo isso aqui, essas manchas, essas coisas E vamos lá! Passar a base E gente, hoje Hoje? É hoje É o segundo ano de dia dos namorados que eu passo namorando, né gente? Porque eu passei 18 anos da minha vida solteiríssima, tá? Tô muito triste, por quê, gente? Eu tava querendo usar uma roupa da Shen Que eu tava guardando ela especificamente para o dia de hoje Duas roupas, na verdade Só que como a gente vai se ver agora de manhã E eu não sei se a gente vai fazer alguma coisa à noite Aí eu tô tipo assim Tá, e a minha roupa que eu ia usar, entendeu? Passei a base aqui no rosto todo, menina Passei em tudo, viu? Esse vídeo tá até com desfoque no fundo Aí vocês me valorizem A minha sobrancelha já tá feitinha, gente Então só vou deixar ela um pouquinho mais escura Que vocês sabem que eu gosto, né? Ah, que bacana Começou a obra Vai ficar com esse fundo sonoro Que lindo Furadeira parando E aí eu começo a falar, tá, gente? Vai ser assim pra não perder a iluminação maravilhosa que tá Ai, eu sonhei de novo Vou falar mais alto ainda Porque daqui eu não saio, daqui ninguém me tira Passar o contorno Ui Passo com a pele molhada mesmo, tá, gente? Porque eu acho que pigmenta melhor, entendeu? Passei o contorno, meninas Agora a gente vai para o blush Ai, gente, tô dando pra umas makes novas Porque eu sempre uso a mesma coisa Ó, eu passo aqui na mesma linha do contorno, tá? E venho um pouquinho pras bichetes Pra deixá-las bem vermelhinhas Nossa! Peppa Pig tá on, hein? Não vai ficar assim, tá, gente? Não se sustem Por favor, não se sustem Ainda com a pele molhada, gente Eu não passei pó ainda, viu? Tudo isso com a pele molhada Pra fixar melhor o produto, tá? Porque eu não tenho nada em creme, sabe? Blush, contorno Enfim, venho com o Illuminator E eu quero bastante Gente, eu tô viciada em passar bastante Antes eu não gostava de passar tanto Olha isso! Ok, menina Tá iluminado? Tá bom pra você? Vou passar um marronzinho aqui na pálpebra, gente Só pra, né, deixar com alguma cor aqui Truque pra quem não quer se maquiar E quer parecer que tá maquiada, sabe? O truque da preguiça Essa luz não tá muito boa, né? Olha aqui no sol como tá ficando essa pele, meu Deus! Vou passar agora o corretivo Passo aqui um pouco também, gente Pra marcar mais essa linha do maxilar, sabe? E deixar o contorno bem certinho É cachorro latindo, é furadeira, é tudo Espalhei aqui pra vocês verem como já dá um ar melhor Tá vendo? Ai, Duda, onde você aprendeu tudo isso, gente? Vem no vídeo no YouTube Boca Rosa, Nina Sequence Tacele Alcolenha Bruna Tavares Todo mundo, esse povo, amor Eu sempre assisti Passar o corretivo mais claro também E espalhar tudo isso O meu namorado é do tipo que ele não gosta eu de maquiagem Não sei como é possível alguém gostar de Dudava sem maquiagem, gente Que eu pareço um bicho! Vamos agora para o pó Eu uso esse aqui da Playboy Nem tô falando dos produtos, né? Nossa, que blogueira horrível Eu venho com pó aqui Pra marcar mais, tá? Na verdade eu passo ele no rosto todo Mas eu concentro em algumas áreas específicas Agora o truque pra não ficar marcado aqui embaixo Você, ó, faz assim, ó Olha pra cima, amor Olha pra cima E passa Bigode chinês também É essa parte aqui, tá vendo? Que já tá marcada Ó como é Faço assim, ó E aí, mano, não marca Confia em mim Vou passar aqui, ó Nesse meio Mano, esse meio Sempre fica oleoso Me dá uma raiva Olha como eu tô bonita Cheia de pó na cara Vou esperar isso aqui agir Deixar por um tempo Acho que uns 10 minutos Tá bom, né? 10 minutinhos Daqui a pouco eu volto aqui com vocês Bom, já passou os 10 minutinhos Agora eu vou tirar todo esse pó Venho varrendo todo esse pó do meu rosto, gente E vou espalhando ele por toda a minha pele, tá? Agora eu vou dar uma penteadinha nos meus cílios Eu até ia, gente, fazer um delineado, entendeu? Ai, os cílios caíram Olha isso, mano Que tristeza Nem precisa, sabe? Que meu olho já tá bem pretinho e tal Então só vou pentear mesmo pra tirar o pó Que às vezes cai Mudei de ideia Vou fazer um pontinho de luz aqui, gente No meu olho Só pra dizer que não fiz nada Passar ele aqui assim, ó Tá vendo? Já deu um pontinho aqui Ó Ok, os olhos tá prontos Eu não vou passar rímel embaixo Porque como tá de dia, gente A minha make de dia e de noite é muito diferente, tá? E por último Eu vou passar um belo dia Um batom Ó Como eu tô com o vestido rosa Eu não vou passar batom vermelho nem nada Até porque também tá de dia Eu não vou sair de batom vermelho de dia E com o vestido rosa, né, gente? Vocês me poupem dessa Dessa vergonha areia, né? Vou usar esse batom aqui da Shein Que eu estou completamente obcecada, tá? Ó Ele é muito lindo Ele é uma vibe, gente Tipo assim Ai Meu gloss Que fica maravilhoso na minha boca Que tem um pouquinho de cor Sabe essa vibe? Eu fico chocada Eu vou até deixar ele fora da necessidade Que eu vou levar ele na minha bolsa Não falo do meu batom Não falo da minha bolsa Não falo da minha boca Vou soltar o cabelinho Ui, tá doendo Vou terminar esse vídeo aqui no sol Pra vocês verem como a make ficou Maravilhosa, profeita, linda, gata Me maquiei super rápido Acho que eu bati meu recorde Inclusive meu namorado tá aqui embaixo E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Gente 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 Se você gostou Deixa muito like Se inscreve no canal Todas aquelas histórias Que vocês já sabem, tá? Um beijo Fiquem com Deus Porque comigo não vai dar E até o próximo vídeo Tchau